Quantos quilos você tem? Você fala, ô? Tenho 105 por aí. Ah, então é 109, 110. Tem todo gordo mente. Confesso que eu consigo ver. Dá aquela encolidinha, né, irmão? Dá aquela encolidinha na barriga. É, dá uma... Não, e quando ele tá animado, tu vê a ponta da cabeça. Parece a ponta do Monte Everest que saiu por cima das nuvens, não é? Aquela coisa. Se pintar a berola na tua barriga de nuvem, parece a Monte Everest, aquela cabeça de pau aparecendo, assim. Dá vontade de botar a bandeira, né, do Brasil. Ah, chegamos ao fio. Ah, gostei.